A gente vai falar agora sobre a filha mais velha de Michele Bolsonaro, que ganhou um cargo de confiança no governo de Santa Catarina. O nome dela é Letícia Firmo, ela tem 20 anos e ela é a nova assistente do Gabinete de Segurança de Articulação Nacional. Ela trabalha, então, no Gabinete de Articulação Nacional do governador Jorginho Melo, que é um apoiador e um apoiado por Bolsonaro. O cargo, em Brasília, tem um salário base de R$ 13 mil. Letícia é a quarta parente de Michele, que foi empregada neste ano por políticos bolsonaristas. Um irmão da ex-primeira-dama está no governo de São Paulo. Uma irmã de Michele atua no gabinete da senadora Damaris Alves. E o genro, namorado de Letícia, é motorista do senador catarinense Jorge Seif. Como é que você analisa isso, Josias? Quer dizer, os cargos que são distribuídos aos familiares de políticos, né? Isso não acontece apenas com a família Bolsonaro, acontece com vários, né? Mas chama atenção aí agora a filha de Michele Bolsonaro, jovem, atuando num cargo em Brasília, do governo de Santa Catarina. Isso é um escracho, né, Fabiola? É um desrespeito com o contribuinte, seja o contribuinte federal, seja o contribuinte estadual. Então, você dar emprego a parente de aliado, é tão desrespeitoso quanto empregar o próprio parente, né? E a família Bolsonaro, ela tem esse hábito, né? Eles não produzem um palito de fósforo e enriquecem na sombra do Estado, enriquecem pendurados no déficit público, né? Ainda outro dia, um parlamentar empregou o Jair Renan, que é o filho do sexo masculino mais jovem do Bolsonaro, que ainda não obteve um mandato. Está lá também, empregou-se aqui num gabinete em Brasília e está dando expediente, entre aspas, em Santa Catarina. Mesmo a praça do governador Jorginho Melo, que agora está empregando a filha da Michele no escritório de representação do governo de Santa Catarina, em Brasília. E não são salários negligenciáveis, né? Treze mil reais é um belo salário, né? Isso, Fabiola, é um desrespeito com o contribuinte e, a meu juízo, é um desrespeito também com o parente empregado. Porque fica parecendo que é tudo muito fácil. A pessoa obtém um contra-cheque de treze mil reais sem ter preparo para aquilo, fica parecendo que a vida é muito fácil. E sabemos todos, a vida não é tão fácil assim. E seria melhor se a Michele proporcionasse aos seus parentes a oportunidade de crescer pelos seus próprios méritos. Isso é tão bom para um ser humano, mas na família Bolsonaro estão todos pendurados no déficit público. Fabiola, é ex-mulher, é mulher. A própria Michele acabou de obter aí um contra-cheque do PL. Poupu do contra-cheque, salário equivalente a um parlamentar. Então, é um hábito da família Bolsonaro desrespeitoso com o contribuinte e desrespeitoso com os próprios beneficiários. Porque eles ficam com a impressão de que podem gastar o dinheiro do contribuinte como se fosse dinheiro grátis e perdem a oportunidade de experimentar os rigores da vida. Fabiola, fazem engrandecer o ser humano. Fabiola, como é que você vê essa ocupação de cargos, de governos estaduais, com afiliados políticos aí, né? Afiliados políticos e também apoiadores, como é o caso da família Bolsonaro, ao Jorginho Melo? Está desligado o seu som, Fabiola. Abre para mim, por favor. O Supremo Tribunal Federal deliberou há algum tempo sobre nepotismo. Tem uma súmula vinculante sobre nepotismo. Mas existe uma brecha para o que a gente chama de nepotismo cruzado. Que é isso que os aliados políticos contratam parentes, parentes de outros auxiliares e aliados políticos. O que acontece é que essa é uma prática enraizada na política brasileira, acontece em todos os estados, em todos os municípios e também no Executivo Federal. E a gente precisa mudar a legislação. Se você quiser, de fato, impedir que sejam nomeados parentes e aliados para cargos de livre nomeação, como o próprio nome diz, cargos comissionados. O próprio governador ali disse que, olha, a filha da Michele já atuou num cargo administrativo no Distrito Federal, portanto tem qualificação. Então fica um critério subjetivo e o critério é político, como o José mencionou. É dar emprego para amigos, para aliados políticos. E isso o Ministério Público pode até contestar moralmente, reunir ali com elementos probatórios que caracterizem que não existe uma qualificação técnica, preocupação desse cargo. Mas dificilmente vai ser judicialmente acatado porque existe uma brecha legal para que essa prática seja perpetuada pela classe política.